Olá, sejam bem-vindos ao curso de Clima e Hidrologia Terrestre. Sou o professor Gabriel Sanz, ato como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas às práticas docente segundo Paulo Freire, à formação de professores. Aula de hoje, Padrões Climáticos. Os fatores climáticos ou padrões climáticos são a latitude, altitude, massa de ar, continentalidades, correntes marítimas, relevo, vegetação, eles que determinam as condições climáticas. Por exemplo, uma região que sofre a som das massas de ar pode ter temperaturas diferentes, quentes ou frias, em um lugar de altitude alta, tem o clima frio de montanha, entre outros. Clima é definido como a sucessão de diferentes tempos atmosféricos ao longo dos anos. O tempo necessário para determinar um clima é de, no mínimo, 30 anos estudando o comportamento dos tipos de tempo de determinada região. Um conjunto de fatores climáticos vai definir um tipo de clima de determinado lugar, ressaltar-se que esses fatores não podem ser estudados isoladamente para a definição de um clima, mas sim de forma íntegra, que são eles, a latitude, altitude, massa de ar, correntes marítimas, continentalidade e maritimidade, são muito importantes. A gente tem lá, a zona tropical, que é a corrente, a faixa intertropical, localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. A zona temperada, é delimitada por isotérmicas, linhas que indicam pontos da superfície terrestre da mesma temperatura. Temos lá, o clima equatorial, apresenta a temperatura média mais elevada do planeta, e isso se justifica pela forte insolação que recebe. Outra característica importante é a elevada pluviosidade ao longo do ano, causada pela intensa evapotranspiração, resultante da significativa presença de rios e vegetação, a amplitude da térmica anual e baixa. Nessas áreas de clima equatorial, ela é interferida pela latitude, que interfere na incidência dos raios solares recebidos por determinada região, que as latitudes próximas ao Equador recebem maiores quantidades de raios solares, incidindo sobre uma área maior da superfície terrestre. Consequentemente, as temperaturas médias desses lugares próximos ao Equador serão maiores, e quanto maior afastado do Equador for o lugar, menores serão as temperaturas. A latitude é um fator responsável pela diferenciação das zonas climáticas, tropical, temperada e polar. A tropical também é apresentada elevadas temperaturas, mas com uma amplitude térmica anual mais elevada do que o clima equatorial, outra distinção importante em relação àqueles climas e a presença de uma estação bem definida, uma mais chuvosa, que ocorre nos meses de verão, e cada hemisfério é ultra seca. O clima subtropical possui amplitude térmica maior que a dos anteriores, sem estações secas. Esse clima que está na transição para o temperado sofre com a ação das massas de ar tropicais, oceânicos definidos por verões intensos e invernos menos frios do que os climas temperados. As massas de ar são grandes porções de ar da atmosfera que se entendem por milhares de quilômetros. Formam-se na superfície, homogênea pela pressão atmosférica, suas características quente, fria, úmida e seca dependerão das condições do ambiente em que se formaram e por onde foram sua trajetória. Esses são seis tipos de massas de ar. Oceânica, que são as úmidas, continental, que é a seca, tropical e equatorial, que é a quente, temperada e polar, que são as frias. Não raro, mas muitas dessas massas se encontram durante o seu deslocamento, havendo uma troca de calor e umidade entre elas. Temos o clima desértico, é definido pela baixa pluviosidade, menos de 250 milímetros por ano. A falta de chuva decorre tanto da ação dos ventos contra alício, que impede a chegada de massa de ar úmida quanto a presença de correntes marítimas. A amplitude térmica anual é elevada. Temos o clima semiárido, também é determinado pelos indicadores de chuva, entre 250 milímetros e 500 milímetros anuais. Esse clima se distribui tanto pela faixa tropical, como no nordeste brasileiro, quanto na temperada, próximo às áreas desérticas na África e na Austrália, sua amplitude térmica anual. O clima mediterrâneo apresenta verões intensos e secos, e invernos não tão rigorosos. As chuvas ocorrem nos meses de outono e inverno, mas sem intensidade dos climas tropicais e equatoriais. Clima temperado é o clima mais forte. Ação da continentalidade e da marina utilidade, as variações da temperatura ocorrem em períodos definidos pelas estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, que resultam em uma amplitude térmica anual maior do que os climas tropicais, que a continentalidade e a maritimidade correspondem à maior ou menor proximidade das grandes massas de água, além de exercer variação na umidade, interferem também na temperatura da região, por exemplo, em um lugar que sofre influência da continentalidade, localizados no interior do continente, distantes do oceano, há uma variação maior da temperatura ao longo do dia, com altas taxas de amplitude térmica. Temos o clima frio, é um clima que tem baixa pluviosidade, mas a variação de temperatura é grande, porque a insolação varia muito de acordo com as estações do ano. O clima frio de montanha, o clima de montanha recebe influência direta da altitude, em média a cada 200 metros de aumento de altitude, a temperatura cai 1 grau Celsius. Sua amplitude térmica anual é muito pequena, apresentando baixas temperaturas ao longo de todo o ano, que a altitude, quanto maior a altitude, mais raro efeito se torna o ar. Consequentemente, a temperatura tende a ser menor, pois nessas condições, as moléculas de ar em baixa concentração não conseguem reter o calor e a umidade. O clima polar ocorre nas altas latitudes, em regiões próximas aos circos polares. O principal fator que influencia é a falta de insolação no inverno, e que logo é a cheia do meio do ano. No verão, as temperaturas se elevam graças à insolação, mas o elevado abeldo não permite que ultrapasse a 10 graus. O sistema de monções está entre as mais interessantes peculiaridades climáticas da Terra. Ele reflete a diferença acentuada na pressão atmosférica entre duas áreas. As monções são encontradas no sul e no sudeste da Ásia, e também no norte da China e do Japão. No sul e no sudoeste da Ásia, se manifesta por meio de mudanças da direção do vento, de acordo com a estação do ano. Nos meses de verão, os ventos partem para o oceano e carregam a umidade do continente, até o continente. gerando chuvas torrenciais no inverno, aos centros de alta pressão, deslocando-se para o Índico. No norte da China e do Japão, as massas de Ásia provenientes da Sibéria deslocam-se para o sul, provocando quedas bruscas de temperatura nessas regiões. Obrigado por assistir, se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário, que eu faço aula especialmente para esclarecer suas dúvidas. nos vemos na próxima aula. tudo bem? E aí,